Música Louvado seja o nosso Deus, nosso irmão Pedro Henrique Lisboa Feitosa apresenta-se ante a esta igreja para declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo Pedro, é por sua livre espontânea vontade que você declara Jesus Cristo, Senhor e o Salvador de sua vida? Sim, eu como ministro do Evangelho, mediante a sua pública profissão de fé, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Aplausos Aplausos Larissa Rocha Novaes, a presença é essa greve para professar a sua fé em Jesus Cristo. Larissa, é de sua espontânea e livre vontade para Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador de sua vida? Sim. Eu conquisto o Evangelho e pedindo a sua púlpuração de fé, batizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aplausos 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 Daniel se apresenta a essa igreja para manifestar a sua fé em Jesus Cristo. Daniel é por sua ilustrânea vontade de declarar Jesus Cristo o único Senhor e salvador de sua vida. Sim. Mediante a sua pura informação de fé, eu batizarei no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplausos Minha Maria de Guarnetio Lívia Lopes, da nossa congregação, ali em Morada da Barra. Trabalho da igreja, avançando na grande região de Vila Véria. Minha Maria de Guarnetio Lopes, apresenta a minha vontade de declarar Jesus Cristo o Senhor e salvador de sua vida. Sim. Eu, como ministro do Evangelho, pediante a sua pública informação de fé, abatizarei no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplausos Amém. 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 Tivemos o privilégio de, há poucos dias, celebrar o casamento de Jéssica e de Renan. Amém. 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 Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta festa, por esta celebração. Logo depois, estamos continuando louvando a Deus com cânceres espirituais. Ordozo Deus, haja uma grande fé nos céus nesta noite. E este é o grande presente que apresentamos antes do nascimento de Jesus. Há mais de dois mil anos, as pessoas reconhecem o Teu Filho como nosso Salvador, como o Seu Salvador. A mensagem não foi em vão, o sacrifício não foi em vão. A cruz está vazia, a manjedoura está vazia, o sepulcro está vazio, mas os nossos corações estão cheios. Cheios da graça e da presença do Senhor Jesus. Em nome de que nós oramos. Amém e amém. Louvemos o Senhor. Louvemos o Senhor.